1. Virtudes Em 2011, vi pela primeira vez uma criatura angélica do Coro das Virtudes. Eu estava fazendo a Via Sacra no Bosque de Valins, que fica a um quilômetro do Santuário de Fátima, em Portugal. Em minha opinião, é um dos locais mais poderosos que existem no mundo, pois lá Nossa Senhora do Rosário fez o maior número de aparições em solo português. No mesmo ano e lugar, o Anjo de Portugal também apareceu a três crianças que pastoreavam ovelhas, Jacinta, Lúcia e Francisco. Nesse bosque, cada estação da Via Sacra é representada por imagens nas paredes de pequenas estruturas cilíndricas idênticas e acessíveis ao povo. Após a nona estação, em ponto próximo à imagem da Virgem Maria, confeccionada para celebrar sua aparição, em 19 de agosto de 1917, meu anjo da guarda pediu que o parasse de caminhar. Obedeci. Então me orientou a observar as casas do vale adiante, que se encontravam a mais ou menos um quilômetro e meio de distância. Assim o fiz. Era por volta das dez horas da manhã, onde estava claro, com o céu sem nuvens, e eu estava na companhia do Frei Juan Antônio, de meu primo Alexandre e meu amigo Otto. Sem perceber a presença de I, os três foram adiante, mantendo o ritmo, rumo à estação seguinte. Antes de atingirem, pararam e silenciosamente puseram-se a me observar, esperando que eu fosse até eles. Permaneci imóvel, contemplando a paisagem. Por alguns segundos, nada se passou diante de meus olhos. Pedro, silêncio. Concentre-se. Fixe seus olhos num horizonte, pouco acima dos telhados daquelas casas. Ele apontou com o indicador. Tudo bem, respondi impaciente, voltando-me para as casas. Resolvi lhe dar crédito e esperar mais um minuto. Assim que inspirei pelo nariz e soltei o ar com força pela boca, começaram a descer do céu raios de luz prateados em grande velocidade. Eram translúcidos e, ao pousarem nas casas, produziram um som de impacto que só eu ouvi. Impressionado, fechei os olhos, esfreguei-os com as mãos e os abri novamente. Lá estavam elas, cinco criaturas em formato de chamas prateadas, emanando uma energia tão fantástica quanto a do sol, que brilhava sobre nossas cabeças. Aparentavam ser muito altas, pois eram maiores do que as construções de dois andares onde se mantinham de pé. Se é que posso usar tal expressão, já que não vi pés, pernas, braços ou cabeças. Fiquei todo arrepiado com a força que elas emitiam e que vinha na direção do bosque. — E, o que é isso? De onde vêm essas criaturas? — perguntei curioso. — São as virtudes. Deus, em sua imensa bondade, lhe deu permissão para vê-las. — Devo contar aos demais a respeito disso? — Sim, você tem permissão para dizer a eles tudo o que está se passando no bosque. Depois de um minuto, com um estrondo audível, apenas para mim, partiram como raios em direção ao céu. Meus amigos começaram a ficar impacientes com minha demora. — Vamos logo, Pedro. Por que está demorando aí? — Não vamos interromper a oração. — gritou Frei Juan Antônio. — Viu alguma coisa interessante lá embaixo? — quis saber, Alexandre. — Se viu, tem que partilhar conosco, não é, Frei? — indagou Otto. Antes que a rebelião santa começasse, resolvi explicar ao grupo o que se havia passado. Aproveitando a revelação, Frei Juan Antônio puxou uma oração para que todas as pensas do coro das virtudes viessem sobre nós. Entregamos nossos pedidos e, claro, os agradecimentos por terem nos visitado. 2. Potestades Tive a visão de uma potestade pouco tempo depois da experiência com as virtudes. Havia alguns meses e estava intercedendo por um amigo que fora diagnosticado com câncer. Certa manhã, decidi levar meu cachorro para dar uma volta na rua e, aproveitando o percurso, rezar um terço pela saúde do rapaz. Desci com meu terço de contas de madeira na mão, estrategicamente enfiada no bolso da bermuda. Após completar o primeiro mistério, antes de virar a esquina de casa, percebi uma luz intensa, com tons de violeta e prateado, que tomou conta da rua. As poucas pessoas que por ali passavam não notaram nada. Ao perceber que aquilo era fora do normal, parei e peguei meu cachorro no colo, pensei em voltar de imediato para casa, pois tive receio de ser alguma espécie de ataque espiritual ou a presença de um espírito maligno e poderoso. Uma neplina começou a se formar aos poucos no interior da luz violeta e prateada. Sem pensar duas vezes, dei meia-volta. Estava decidida a retornar às pressas para casa. Nesse momento, meu anjo da guarda apareceu. Pedro, aonde pensa que vai? Ele espalmou a mão direita no meu peito e me deteve. Não vê o que está acontecendo? Você não deveria estar trabalhando? Cadê minha defesa? E, ao invés de lhe responder, resolveram disparar perguntas, pois estava alarmado com a situação. Não há ataque nenhum, replicou ele enfático. Sua expressão demonstrava que não estava nada satisfeito com a interpretação que o dava ao evento. Olha aí, nunca vi uma luz tão forte com essa mistura de cores e essa neplina densa que está se formando no interior da luz. Da última vez que presenciei algo assim, me apareceu um demônio, B. Aliás, não preciso explicar nada. Você sabe muito bem do que estou falando. Você está confundindo as coisas. Naquela noite, quando o demônio lhe apareceu, não eram essas as cores. Pense um pouco, Pedro. Ele dirigiu meu olhar para a cena, apontando-a. Tudo bem, não foram essas, mas não vou ficar aqui para conferir o que está por vir. Não quero que façam mal ao meu cachorro. Ninguém vai lhes fazer mal. Muito pelo contrário, Deus o favoreceu de novo. Você vai testemunhar algo extremamente importante e deve contar o que vai se passar aqui para o seu diretor espiritual. Com tal discurso, I me convenceu a ficar e ver o que acontecia. No meio da neblina, surgiu uma forma. Não tinha membros, mas era possível distinguir uma cabeça totalmente encoberta por um capuz violeta. Não dava para ver nariz ou boca, mas havia duas luzes dentro do capuz que brilhavam como ouro. Para mim, tratava-se de dois olhos da criatura que me fitavam com intensidade. Quando eu a encarei, a criatura se comunicou mentalmente comigo. Sou o anjo da morte. Venho do coro das potestades. Desconcertado, virei minha cabeça à procura de ir. Ele não estava mais comigo. Havia partido sem se despedir. Curiosamente, o ser angélico me disse a função ao se apresentar, mas não me deu o seu nome. Acredito, porém, que as potestades também sejam nomeadas. Desculpe a pergunta, mas você veio me buscar? Está na hora? I tinha me dado outra referência sobre a época de minha morte. Não havia nenhum anjo ali para me proteger, ao menos que eu estivesse vendo. Então, resolvi esclarecer o mais rápido possível o motivo daquela visita. O Senhor do Universo mandou-me aqui para lhe fazer um comunicado. Então, não chegou a minha hora? Perguntei só para garantir que estava tudo bem. Não a sua, mas para que você compreenda quem sou eu, em exatos sete meses, seu amigo por quem você está intercedendo hoje partirá para a morada celestial. Esta noite será dada a você a visão do lugar onde ele ficará após o falecimento e o levará lá em espírito. Ao dizer essas palavras, a criatura partiu com rapidez impressionante, fazendo sumir as luzes violeta e prateada. A neblinda desapareceu, dando lugar simplesmente ao dia claro e ensolarado. Vi naquela mesma noite em espírito, do lado de I, o belo local onde meu amigo ficaria depois de deixar nosso convívio. Após sete meses, tudo se passou nos exatos termos colocados pela potestade e ele faleceu no dia por ela informado. 3. Principados Meses depois da experiência com a potestade, I apareceu em meu quarto às três horas da madrugada. Inicialmente, devido ao cansaço, virei para o outro lado na tentativa de voltar a dormir. Ele sacudiu meu ombro. Tenho algo importante para você aprender, Pedro. Precisa mesmo ser agora? Afinal, está tudo escuro lá fora e tenho que trabalhar amanhã. Você precisa me escutar. Diante da insistência dele, não tive alternativa. Sentei-me na cama com cuidado para não acordar minha esposa, que dormia tranquila ao meu lado. Vamos lá, do que se trata? Você vai voltar a dormir. Logo que seu sono estiver profundo, o levarei em espírito para fora do planeta. Vamos ficar em órbita um instante. Há algo que preciso lhe mostrar. Diante da curiosa explicação, achei melhor não perguntar mais nada. Mais tarde, fiquei observando as estrelas e a lua por breves segundos. Pedro, foque sua atenção na direção do planeta Mercúrio. Não faço a menor ideia de onde ele está e... Ali, Pedro, ele apontou. Em um ponto anterior a Mercúrio, uma janela de luz começou a romper o escuro do céu. Tinha coloração azul clara e brilhava bastante. Fui crescendo para todos os lados, até tomar forma ovalada, algo próximo de um círculo. Passava-me a impressão de uma tela de cinema espiritual. É a única descrição que consigo dar. Pude, então, ver uma figura imponente sentada em um trono de luz dourada. Tinha braços, pernas e cabeça, mas não identifiquei cabelos, boca ou nariz. Enxergava apenas duas contas de luz prateada que entendia serem olhos. A criatura não dirigiu a palavra a mim. Não travamos nenhum tipo de comunicação. Depois de poucos segundos, a imagem desapareceu. E quem era aquele? Deus Pai? Não, Pedro. Você viu um principado. Aquele que tem a função de ordenar a região do planeta de onde você vem. Aquela criatura era do coro dos principados? Sim, comanda todos os arcanjos que operam em determinada região da terra. Tenho muita curiosidade sobre essas criaturas e... Posso lhe fazer algumas perguntas? Guarde sua curiosidade para outro momento. Seu tempo acabou. Você vai retornar ao corpo físico agora. Com um forte tranco, acordei em minha cama. Procurei um relógio para ver quanto tempo havia se passado. Na minha cabeça, pensava ter ficado em órbita algumas horas. Entretanto, o relógio indicava que desde a última vez que o adormecera, tinha se passado apenas uns 20 minutos. O tempo de Deus não é mesmo equivalente aos dois homens. Infelizmente, até a data da publicação deste livro, não tive o prazer de ver outro principado. 4. Arcanjos Os arcanjos têm atuação fundamental em nosso planeta. São eles que regem os elementos da natureza, como a fauna, a flora, as águas, as tempestades e o fogo. Quando o homem desmata ou promete a morte de uma espécie animal, agride os arcanjos por ela responsáveis. A obra de Deus é afrontada. Posso garantir que a existência terrena dos que praticam esses atos de destruição, bem como sua vida após a morte, não será nada boa. O primeiro arcanjo que vi em minha vida foi I. Lembro-me dele, em pé, me vigiando ao lado de minha babá, enquanto eu brincava na Praça Eugênio Jardim, em Copacabana, Rio de Janeiro. Recordo-me também de ter visto, ainda criança, o arcanjo São Gabriel. Tinha por volta dos seis anos e estava com meu pai no posto 6, na praia de Copacabana. Estávamos nadando quando tive a impressão de identificar, pela visão periférica, uma criatura estranha saindo lentamente do mar. Preocupado, decidi me afastar, indo em direção à areia. Meu pai me acompanhou, sem saber do acontecido, pois achei melhor sair do local sem falar nada. Em terra firme, reiniciei minha brincadeira, fazendo castelos de areia na beira do mar. Volta e meia procurava a criatura que aparecera na água, mas nada via. O tempo foi passando e, em certa hora, São Gabriel se fez presente de novo. Da areia, pude avistá-lo, em pé sobre as águas, a me observar. Tinha túnica, cabelos e olhos azul claros e rosto bastante anguloso. Como seu olhar traduzia paz e eu estava em terra firme, dessa vez não senti medo. Naquela época não sabia quem era aquele anjo. Não imaginava que ali, diante de meus olhos, estava o arcanjo que anunciara à Virgem Maria a encarnação do Verbo Divino. Tal explicação me foi dada por ir, quatro anos depois, após uma aula de catecismo sobre Nossa Senhora, no Colégio Santo Agostinho. Nos últimos anos, durante alguns terços que dirigi, São Gabriel se fez presente. Quando ele aparece, sua luz azulada de brilho intenso se espalha por todos os cantos e desce sobre as cabeças das pessoas, concedendo-lhes a paz, consolando os corações sofridos. Ela tem a propriedade de combater os sentimentos negativos que o ser humano possa trazer na alma, dando-lhe alívio. Em 1999, encontrei o arcanjo São Rafael pela primeira vez enquanto cruzava o mar Adriático em um ferry boat. Fazia tempo ruim, com nuvens carregadas. A embarcação zarpou por volta das cinco da tarde do porto de Ancona, na Itália. Após uma hora, uma tempestade desabou e o mar revolto começou a preocupar os passageiros. Ao olhar por uma janela, percebi uma luz diferente atravessando a noite escura. Procurei uma porta que desce no convés para ver melhor o que estava acontecendo. Assim que saí, fui fustigado pelo vento e pela chuva torrencial. No alto, pude ver a figura que iluminava a noite, um arcanjo que trajava uma túnica amarela e magenta. Seus olhos eram castanho amarelados, bem como seus cabelos de luz. A tempestade parecia girar ao redor daquele ser angélico, e isso me trouxe paz. Ele era o maestro da situação. — Como é seu nome? — perguntei. — Sou Rafael. — Aquele da passagem bíblica de Tobias? — Referi-me ao livro onde o arcanjo se apresenta da seguinte forma. — Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor Glorioso. Tobias, 12, 15 — Sim, a tempestade parece lhe obedecer. — É impressionante. Percebi que com os movimentos dos braços e das mãos do arcanjo, as correntes de vento tomavam novo rumo e nuvens carregadas mudavam de lugar. — Sim, o senhor me dá permissão para tanto. — Mas você não é o protetor dos peregrinos? — Naquele momento lembrei-me da minha avó materna, que sempre me dizia que Rafael acompanhava os peregrinos e os levava para casa em segurança. — Também sou. — Ouvi histórias suas relacionadas a curas. São verdadeiras? — Estava curioso para saber se minha mãe tinha razão ao invocá-lo quando rezava para algum doente. — Sim, eu e os anjos que trabalham comigo temos essa função. Ele me revelou que, a partir daquele dia, me faria novas aparições, especialmente durante meus terços. Depois, desapareceu no meio da tempestade, que foi se dissipando aos poucos, com o passar das horas. Ao amanhecer, o mar já estava calmo e o céu mais uma vez azul. Desde criança, sempre senti a presença do arcanjo São Miguel ao meu lado, mas por mais de 20 anos, ele nunca havia se materializado diante dos meus olhos. Eu já tinha visto anjos que faziam parte do exército de combater espíritos de São Miguel, mas o general não. Em junho de 1999, a situação se modificou. Com uma excursão de peregrinos brasileiros, fui visitar o Santuário de São Miguel em Monte Sant'Ângelo, na província de Foggia, Itália. O visual do lugar é lindíssimo, pois é possível ver, do alto da montanha, as águas azuis do litoral. Nesse lugar de beleza extraordinária, São Miguel fez sua primeira aparição no ano de 490. O novilho de um homem abastado de gargano se perdeu e foi encontrado pelo dono em uma caverna inacessível. Sem explicações para o ocorrido e sem conseguir resgatar o animal, o homem decidiu matá-lo com uma flecha de seu arco. Fazendo pontaria, ele disparou. Antes de atingir o novilho, a flecha se deteve no ar, refez sua trajetória e voltou contra o homem, ferindo-o. Preocupado com o incidente, o dono procurou Lourenzo Maiorano, que era bispo desse ponto, considerado um homem santo. Desejava saber o que tinha se passado e o que Deus queria com ele. São Lourenzo, conhecido como São Lourenço, em português, o aconselhou a fazer três dias de jejum e oração. No último dia, o arcanjo apareceu em sonho ao bispo se ponto, convidando-o a abrir ao culto cristão a caverna onde o animal havia sido encontrado. Identificou-se como o arcanjo Miguel, que estava sempre na presença de Deus. Disse que a caverna era sagrada para ele, pois era seu guardião, e que ali os pecados dos homens poderiam ser perdoados e suas orações seriam envidas. O bispo não deu resposta imediata ao arcanjo, porque naquele local havia um histórico de devoção a cultos pagãos. Dois anos depois, a cidade desse ponto foi cercada por hordas de bárbaros. No limite de suas forças, Lourenço pediu clemência ao chefe inimigo, conseguindo três dias de trégua. Com a pausa na guerra, o bispo reuniu o povo em oração e, novamente em sonho, o arcanjo voltou a lhe aparecer, prometendo-lhe a vitória no combate. Lourenço comunicou tal fato aos soldados da cidade, que partiram cheios de confiança para a nova batalha contra os bárbaros. Durante o confronto, houve uma tempestade de areia e granizo que atingiu violentamente os invasores. Assustados com aquele vento estranho da natureza, os bárbaros fugiram desse ponto. A cidade estava livre. Em comemoração, o bispo convocou uma processão para subir à montanha, onde fica a caverna indicada pelo arcanjo. Mesmo assim, não ousou entrar nela. Um ano após a vitória da batalha, em 493, Lourenço decidiu consagrar a caverna ao arcanjo Miguel, demonstrando-lhe gratidão. Para tanto, foi a Roma narrar ao Papa Gelásio I tudo o que acontecera. Impressionado, o sumo pontífice apoiou o desejo do bispo e ordenou que o povo da região fizesse jejum em orações por três dias. Todos obedeceram. São Miguel lhe apareceu em sonho pela terceira vez para explicar que não havia necessidade de consagrar a caverna, pois o próprio arcanjo já o tinha feito. O bispo, então, ordenou a construção de uma igreja na entrada dela, dedicada a São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro de 493. Séculos depois, em 1656, aquela região da Itália foi assolada por uma praga. O arcebispo de lá, Alfonso Puccinelli, resolveu combater a epidemia com orações e jejum dedicados a São Miguel. Em 22 de setembro do mesmo ano, durante suas preces no Palácio Episcopal de Monte Sant'Ângelo, Alfonso sentiu um tremor de terra. São Miguel apareceu diante de seus olhos e lhe disse para abençoar as pedras que se encontravam no interior da sua caverna. Com a espada, o arcanjo gravou em uma das paredes o sinal da cruz e escreveu as letras M-A, em referência ao seu nome. Explicou que as pessoas que devotamente tocassem as pedras seriam salvas da praga. A cidade ficou livre da peste pouco tempo após essa aparição. No estacionamento próximo à entrada desse poderoso santuário, nosso ônibus estacionou. Pela janela, pude ver que o céu azul desaparecera e uma neblina intensa havia descido sobre nós. Os ventos começaram a soprar com muita força em nossa direção. Descemos do veículo. Os mais idosos não conseguiram vencer a força da corrente de vento para chegar à entrada da igreja. O guia da excursão, então, me pediu para seguir na frente, pois tentaria dar um jeito de levar as pessoas de mais idade para o santuário. Parti de imediato para dentro do lugar amado por São Miguel. Passei pelos portões de ferro e adentrei à basílica. Deparei-me com uma longa escadaria que descia em direção ao interior da construção. Não conseguia ver o final. Não havia ninguém ali naquela hora para me dar informações. Percorri mais alguns degraus e vi uma luz avermelhada que vinha lá de baixo. Intuí que ela me convocava a ir até o fim. Assim o fiz. Ao chegar ao meu destino, encontrei a caverna de São Miguel, onde hoje funciona uma igreja. A primeira coisa que fiz foi procurar o local visitado por São Francisco de Assis. Sabia que o santo estiver ali em peregrinação. Descalço, havia cruzado boa parte da Itália só para rezar naquele lugar. Ao alcançá-lo, exausto pelo esforço da viagem, Francisco repousara a cabeça em uma das pedras da entrada da igreja e adormecera. Quando acordou, ele e o companheiro de peregrinação perceberam que suas testes e seus narizes tinham penetrado a rocha, formando o símbolo do tal. A cruz que frades franciscanos usam no pescoço. Humilde como era, o santo de Assis disse ao amigo, que aquele era um lugar de extremo poder e santidade, pela presença do grande arcanjo, e recusou-se a entrar por não ser digno. Ao avistar o tal gravado na pedra de entrada do santuário, ajoelhei-me e coloquei minha cabeça ali. A energia tomou conta da minha testa. Parecia que minha cabeça iria se incendiar. De olhos fechados, orei pedindo a proteção de São Francisco de Assis. Levantei-me revigorado e parti para dentro da caverna. Dominando o altar, estava a imagem de São Miguel. Escolhi o último banco à esquerda para, de joelhos, fazer minhas orações. Enquanto pedi a intercessão do poderoso arcanjo em minha vida, e apareceu ao meu lado. Pedro, coloque suas mãos espalmadas em cima do encosto do banco da frente. Para quê? O príncipe vai chegar. Vem lhe dar uma benção. Quem? Eu estava bastante concentrado em minhas preces, e do nada, meu anjo protetor aparecia cheio de informações. Aquilo me deixou confuso. O príncipe da milícia celeste. No mesmo instante, a luz vermelha tomou conta do lugar. À direita do altar, próximo à parede rochosa, São Miguel apareceu com um estrondo. O arcanjo trajava uma túnica vermelha com detalhes dourados, e por cima, uma armadura ao estilo romano de cobre. Seus olhos vermelho claros se fixaram em mim. Fiquei imóvel de joelhos. A criatura, então, se aproximou. Desembaimou uma espada de luz, que aparentava ser de fogo, e a cravou em minha mão esquerda. Ato contínuo repetiu o gesto na minha mão direita. Depois, desenhou, no ar, o sinal da cruz, com a arma e desapareceu com outro estrondo. Sem entender, até hoje, o que tal gesto significara, olhei para conferir se a espada havia furado minhas mãos, pois elas doíam muito. A pele estava intacta. Nas palmas, contudo, percebi a presença da luz vermelho clara do arcanjo. Tanto a dor quanto a luz permaneceram em minhas mãos por três dias. Desde 1999, São Miguel tem marcado presença em alguns terços que dirijo. Além disso, sempre que sou atacado de alguma forma, ou que me encontro envolvido em algum tipo de combate espiritual, o arcanjo guerreiro manda seus anjos me defenderem. Tornou-se, nesses anos, um grande amigo. Certa vez, por volta dos doze anos, fui a Miraí, cidade do interior de Minas Gerais, onde meu avô paterno tinha uma fazenda. Lá, vi um arcanjo com túnica marrom e verde, que pairava sobre a mata atlântica que reinava na propriedade. Eu estava a cavalo, sozinho, e ouvi seu chamado. Pedro, aproxime-se. Não posso entrar na mata, meu avô proibiu. Não preciso entrar na mata fechada. Pode ficar a poucos metros. Venha mais para perto. Não tenha medo. Obedeci, já que meu cavalo não se mostrou receoso. Quem é você? Percebo que é um arcanjo, mas nunca o vi. Sou Uriel. O que faz por aqui? Sabe que este lugar é do meu avô? Seu avô cuida muito bem do que é de Deus. Nada pertence a vocês, homens. São apenas administradores dos bens divinos. Seu avô é um bom administrador. Você é dono de alguma coisa por aqui? Os arcanjos têm bens na terra? Não. Da mesma forma que vocês, homens, são um administrador de Deus Pai. Os arcanjos são enviados de Deus ao mundo. Temos a função de manter a terra em funcionamento e evolução. O que você administra, Uriel? As florestas, as matas, o solo e as montanhas que seus olhos podem ver. Enquanto falava, o arcanjo gesticulava calmamente para a paisagem ao redor. Então você deve ser muito importante. Sua função só está ligada ao que meus olhos podem ver? Não. Eu e os anjos que trabalham comigo, sob meu comando, podemos ser invocados pelos humanos que não têm paciência e costumam ser tomados pela raiva nas mais diversas situações. Uriel, os arcanjos atuam, então, sobre as coisas materiais e o coração dos homens? Sim. Desejamos que os seres humanos tenham bons pensamentos e se dediquem ao que é agradável a Deus. Você já aprendeu sobre isso em suas aulas de catecismo no colégio. Ouvimos isso em todas as aulas de religião. Por que você resolveu aparecer para mim? Você parece ser alguém muito importante para Deus. Todos nós temos muita importância para Deus, Pedro. Você deve guardar no seu coração que nenhum bem da terra pertence nem aos seres humanos, nem aos anjos. Deve buscar cumprir a vontade de Deus na sua vida cultivando bons sentimentos e pensamentos. Todos nós temos que cumprir nossos papéis, administrando com amor as coisas do Criador. Com essas palavras, o arcanjo desapareceu na mata densa. Aproximadamente dois anos depois, encontrei Uriel na casa que minha família tinha na região dos lagos do Rio de Janeiro. Minha mãe, Dulce, estava chateada porque uma goiabeira que ficava no jardim da propriedade não produzia frutos. Com a Bíblia na mão, ela foi até a árvore e leu em faz alta a seguinte passagem do Evangelho. Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Mãe, o que está fazendo aí? Lendo a Bíblia para a goiabeira? Perguntei aproximando-me. Estou cansada desta árvore. Ela não está cumprindo com a sua obrigação, que é dar frutos. Ou ela dá frutos imediatamente ou vai secar. Ela pode estar com alguma praga. Pode estar doente, não? Não, já olhei tudo. Inclusive coloquei adubo novo. Está na hora dos frutos. Olha o que diz o Evangelho depois. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos passando viram a figueira que tinha secado até a raiz. Era a passagem de Marcos, 11, 20. Não acredito, mãe. Você está secando a goiabeira que está há tantos anos aí? Ainda não estou secando nada. Estou dando um prazo para ela apresentar os frutos que sempre deu. Respondeu ela brava e partiu em direção à casa. Enquanto eu observava, o arcanjo Uriel apareceu na altura das folhagens da goiabeira. Pedro, que as bênçãos do Todo-Poderoso venham sobre esta casa. Uriel, quanto tempo? Eu o reconheci de imediato. A roupa, a expressão facial e o gestual gentil eram os mesmos daquele dia na fazenda do meu avô. Avise a sua mãe que a goiabeira vai dar frutos. O clima da região alterado pela ação humana impediu sua produção. Dentro de 21 dias, os frutos vão aparecer. Obrigado, Uriel. Vou avisá-la. Ele desapareceu instantaneamente. Dentro do prazo dado pelo ser angélico, as goiabas reapareceram nos galhos da árvore. Ainda hoje, esse arcanjo tem estado muito presente em minha vida, me auxiliando, inclusive, durante as reuniões do terço. Cada nação da terra é regida e defendida por um arcanjo que tem a função de ser seu anjo da guarda. Acredito que o anjo de Portugal, que apareceu aos três pastorinhos em Fátima, fosse da hierarquia dos arcanjos. Para mim, não há dúvida de que se tratava do ser angélico responsável pela guarda da nação portuguesa. Em memórias da irmã Lúcia, tal anjo se identifica do seguinte modo. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. É importante que os povos rezem na companhia de seus anjos da guarda, especialmente quando seus países se encontram ameaçados por guerra ou sofrendo por outra fase de lação. Catástrofes naturais, doenças, terrorismo, fome. Eles têm capacidade de apresentar ao Pai Celeste, com poder e autoridade, um pedido de misericórdia, encurtando o sofrimento e a dor em seus territórios. 5. Anjos As criaturas do coro dos anjos estão ao meu redor desde que eu era criança. Porém, seus olhos e cabelos são totalmente diferentes, pois parecem ser feitos de pura luz. Já os dos santos se assemelham aos nossos. Claro que isso é modo de falar, pois almas não possuem corpo. Na função de anjo da guarda, até hoje, só identifiquei seres angélicos dos coros dos arcanjos e dos anjos, até porque, sem contar os principados, os demais seres angélicos não têm atuação de fato direta em nosso planeta. O usual é que os anjos da guarda sejam escolhidos por Deus dentro do coro dos anjos. Eles são mensageiros que fazem a ponte entre nós e Deus, Pai. Procuram nos motivar à adoração e nos inspirar a praticar atos de amor e paz. Trabalham entre nós para que alcancemos a harmonia, apesar de termos as mais diversas línguas e costumes. Dependendo de sua missão na Terra, por determinação de Deus, uma pessoa pode ter a companhia de outros anjos que não o da guarda, especialistas em áreas básicas para sua atuação no mundo. Quem são essas criaturas? Como podemos denominá-las? Em todos os terços que dirijo, antes de iniciar o quinto mistério, falo com as pessoas para se concentrarem em entregar suas intenções ao Pai Celestial. Digo-lhes que devem fazê-lo pela intercessão da Virgem Maria e dos anjos que estão no local, o que inclui, claro, seus anjos da guarda. As pessoas, então, fecham os olhos e mentalmente pedem aquilo que precisam para suas vidas. Nesse instante, os anjos no recinto exibem cestos de luz dourada e começam a recolher os pedidos que ganham o formato de pequenas esferas de luz azul ao saírem das cabeças e dos corações dos fiéis. A cena é muito bonita, pois os anjos não perdem um pedido sequer. Logo depois, iniciamos o Pai Nosso e as Ave Marias. Os seres angélicos rezam conosco e se colocam ao lado de Nossa Senhora, esperando sua partida para a sala do trono do Pai, de onde todas as graças vêm. Os anjos da guarda também participam desse momento. Colocam as intenções de seus protegidos nos cestos dos demais anjos, mas não ficam perfilados junto à Virgem Maria. Fazem uma reverência à rainha dos anjos e depois retornam para o lado de quem protegem. Vendo que isso sempre se repetia, questionei-lhe. Você não vai junto com a rainha dos anjos? Não vai até a sala do trono do Pai levar meu pedido? Agora não. Por quê? Não é sua função interceder por mim? Apresentar meus pedidos a Deus? Claro que é. Então gostaria que você fosse junto com o cortejo de anjos para garantir que meus pedidos cheguem às mãos de Deus Pai. Entendeu? Não é assim que funciona. Não irei, Pedro. Como funciona? Os anjos da corte celeste, que acompanham a rainha, levam os pedidos ao Criador porque são especializados nesse tipo de serviço. Ela vai junto para realizar sua intercessão. Nós, anjos da guarda, ficamos ao lado dos nossos protegidos até o final da oração. Quando a reunião acabar, poderemos partir em direção ao paraíso. Uma vez lá, vamos à sala do trono do rei e, como sempre fazemos, pedimos pessoalmente ao Todo-Poderoso por aqueles que protegemos. Costumo denominar os anjos que carregam os pedidos dos fiéis para a sala do trono do Pai de anjos epistolares. Além de estarem todos os terços, costumam vir à minha casa e os chamo para receber as intenções do povo. Muito dirigentes, eles estão à disposição para levar os pleitos das pessoas ao Senhor do Universo. 5.2 Anjos da guarda da família Ao longo dos anos, observei ainda outra espécie de anjo com a atuação específica de proteger o núcleo familiar. Sua principal função é zelar pela paz e harmonia dos membros de determinada família. Zê, a senhora vidente que morava perto da minha casa no Leblon, me perguntou quando eu era adolescente. Pedro, já viu o anjo da guarda da sua família? Quem? Quando for a algum casamento, onde haja uma celebração religiosa, o sacramento do matrimônio, procure observar na hora da bênção. Veja como o anjo se aproximará do casal que vai trocar alianças. Tenho um casamento para ir em breve. Vou prestar mais atenção. Já havia notado que o número de anjos presentes ao sacramento do matrimônio varia de acordo com a fé e a vida religiosa do noivo e da noiva. Nos últimos casamentos em que estive, eram muito poucos os anjos presentes. Naquele ano, decidi prestar atenção no que Zê me dissera. Se aparecia um anjo da guarda da família para os nubentes. Realmente, a vidente tinha toda razão. No momento do juramento e da troca das alianças, surgiu um anjo que não era o guardião de nenhum dos noivos, esperando para se aproximar deles. Ao final da cerimônia, o anjo da guarda da família impôs as mãos sobre os recém-casados, a fim de abençoá-los. Para a celebração da minha cerimônia religiosa, escolhi o dia 29 de setembro, data em que a Igreja Católica comemora os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nessa ocasião, Deus também nos designou um anjo guardião da família que ora se formava. Ele tem um aspecto similar aí. Apesar de ser do coro dos anjos, mas se veste de modo diverso. Usa uma túnica dourada, com detalhes vermelhos nas mangas e na gola. Está sempre descalço e tem os cabelos de ouro, mais compridos do que os de I. Tem o hábito de ficar parado na sala do meu apartamento, observando em silêncio o movimento das pessoas. Todas as noites, quando me levanto para levar meu filho pequeno ao banheiro ou ir à cozinha beber água, encontro sua luminosidade dourada por toda a casa. É impressionante a presença dele em nossas vidas. Sempre que rezo com minha esposa, o anjo da guarda da família nos acompanha, além de nossos guardiões. É automático. Basta nos sentarmos na sala, com os terços nas mãos, que ele surge. Somos tão íntimos que nem preciso chamá-lo. Quando há discussões, o mesmo ocorre. O ser angélico se posta na porta de casa e nos observa e lança sua luz dourada sobre todos os cômodos do apartamento. Quando percebo algum tipo de ataque espiritual em meu lar, chamo I para me acompanhar na oração de combate. Além dele, convoco também os anjos ministeriais que me cercam, dos quais falo num item seguinte. Assim como o guardião da família e São Miguel. Todos em conjunto, com suas especialidades, me auxiliam na tarefa. Infelizmente, são poucas as casas onde encontro o anjo da guarda da família. A razão é simples. As pessoas desconhecem sua existência e presença. Talvez por isso, não cultivem sua amizade nem peçam seu auxílio. Ele cai em esquecimento e algum tempo depois compreende que seus serviços não são bem-vindos ou necessários naquele lar e parte para o coro de onde veio para trabalhar em suas outras funções. 5.3. Anjos ministeriais Especialmente durante as missas, observei que o sacerdote celebrante costuma ser assistido por um anjo além do guardião. Essa criatura o ajuda no decoro da celebração. Trata-se do anjo ministerial. Ele costuma ser designado por Deus ao homem no momento em que ele recebe o sacramento da ordem, ou seja, se torna oficialmente padre para o auxiliar em sua missão religiosa. Meu diretor espiritual tem um anjo da guarda que trabalha com os anjos guerreiros de São Miguel. Todavia, não é o único que o acompanha. Existe outra criatura angélica que está ao seu lado há 40 anos, desde que se ordenou. Nas vezes em que estivemos juntos, em retiro espiritual, no bosque de valinhos, notei que outro anjo se posicionava ao seu lado, segurando uma lamparina logo ao iniciarmos nossa oração. Tal ser puxava os cânticos na língua dos anjos e nos auxiliava com as orações do dia. Questionado por mim, ele se identificou como o protetor da missão sacerdotal do Frade. Além da função de louvar a Deus, o anjo ministerial ajuda seu protegido nos afazeres, como no aconselhamento, durante a confissão e demais sacramentos. Se o sacerdote tiver intimidade com ele, esse anjo o acompanhará e lhe inspirará palavras de sabedoria e poder em todas as missas que celebrar, além de castidade, santidade e aprofundamento na oração pessoal. Classifico como anjos ministeriais as criaturas angélicas que também se apresentam ao lado de certos homens espiritualizados que não são padres, mas detêm missões espirituais relevantes, pundo afora. Z, a mulher de dons místicos exemplares, de quem já falei, tinha um anjo ministerial que sempre lhe sugeria músicas e passagens da Bíblia durante as reuniões de oração em sua casa ou em outros lugares. Dependendo da função que a pessoa exerça, Deus pode lhe designar mais de um anjo ministerial. Nas orações do terço que dirijo, além de ir, costumo me auxiliar quatro anjos. Cada um da equipe tem um arcanjo. Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel. Eles têm um nome próprio e uma atuação especial distinta. Por fim, cabe deixar claro que os anjos ministeriais que me acompanham não se confundem com os anjos epistolares, com o anjo da guarda de minha família, nem com o ir. Cada qual tem sua função muito bem delimitada pelo Pai Celestial exercendo o seu serviço em perfeita harmonia com os demais. A seguir, examino especificamente os anjos da guarda. A seguir, examino especificamente os anjos da guarda. A seguir, examino especificamente os anjos da guarda. Não se confundem com os anjos da guarda.